Super Mercados Lima, aqui sim é mais barato. Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida e Alterosa. Neste último domingo ocorreu em todo o Brasil manifestações contra a corrupção que hoje é um problema no país. Várias cidades da região aderiram às manifestações, indo para as ruas pedindo melhorias no governo. Em Pouso Alegre, foi registrada a maior mobilização. Cerca de 3 mil pessoas, conforme a polícia militar, e 4 mil, segundo os organizadores, saíram em passeata pelas principais ruas da cidade de forma pacífica. Em Poços de Caldas, a mobilização reuniu cerca de mil pessoas, conforme a PM, e de acordo com a organização do movimento, foi registrado 1,5 mil pessoas que participaram do manifesto. Com roupas verde e amarela, camisas da seleção brasileira e carregando bandeiras do Brasil, os manifestantes protestaram pacificamente contra a corrupção. Em Varginha, 500 pessoas, segundo a polícia militar, e mil, conforme os manifestantes, saíram em passeata pelo centro. Eles se reuniram na concha acústica e desceram encaminhada pela Avenida Rio Branco, passando pela Igreja Matriz. A manifestação foi pacífica, faixas e cartazes pediam a saída de Dilma Rousseff. A manifestação também ocorreu em outras cidades do sul de Minas, como Itajubá, Passos, São Lourenço, Lavras, São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Alfenas, entre outras. Pelo menos 5 mil pessoas saíram às ruas durante este domingo. Carmo do Rio Claro não ficou de fora. A loja maçônica Cássia do Sapucaí convidou todas as entidades do município a participarem do manifesto contra a corrupção. Se reuniram na Praça Maria Goulart e realizaram por volta das 10h30 da manhã uma passeata dando a volta na Praça Tito Carlos Pereira, retornando à praça principal da cidade. Nós convidamos todas as instituições do Carmo, só que quem aderiu a nossa ideia foi só o Rotary e a SIC, porque a gente tem membros da nossa loja em todas essas instituições. Então por isso que estamos juntos com o Rotary e a SIC. O que nós pretendemos com isso? Nós pretendemos que a população sinta que o Brasil precisa melhorar. E nós estamos dando, vamos dizer assim, um passo inicial para que todo mundo participe disso. O Rotary e Clube e a SIC aderiram ao manifesto participando juntamente com a loja maçônica e toda a comunidade. Nós viemos hoje com o intuito de somar essa manifestação pacífica que é a partidária. Isso aí é uma manifestação que está ocorrendo em todo o país hoje. É uma forma da gente manifestar a nossa insatisfação com os rumos da política, da economia, tudo isso que está acontecendo aí no nosso país. A manifestação tem que ser feita, porque eu acho que, a gente estava comentando, o Brasil, eu acho que as políticas perderam a noção das coisas, está fora do normal. E o povo, porque a maioria é o povo, então o povo tem que ir para a rua mesmo, tem que fazer manifestações. Além das entidades, a população de Carmo do Rio Claro compareceu dando voz ao município pela luta contra a corrupção. É muito importante, como cidadã ativa, vir nas ruas para ser contra a corrupção, porque a gente não pode aceitar isso que estão fazendo com o nosso país. Assim como em várias cidades está ocorrendo esse evento também, nós também estamos aqui para apoiar essa causa. Eu acho de muita importância a gente vir, porque o clamor público tem força. Então, estamos indignados com a desonestidade, a falta de punição, essa impunidade que se instalou no Brasil, essa corrupção. Então, eu acho muito válido a gente vir aqui manifestar a nossa indignação contra essa situação que assola o nosso país. No começo da manifestação, a loja maçônica Cássia do Sapucaí recolheu assinaturas para tentar fazer virar a lei o ato da corrupção. Nós estamos colhendo essas assinaturas desde o ano passado. A ideia é levar 1 milhão e 500 mil assinaturas para o Congresso para que vire lei anticorrupção. Nós já temos em torno de 1 milhão e 300 mil. Então, quando a gente atingir o número que precisa, nós vamos enviar para o Congresso. E isso aí, eu acredito que vai, sei lá, pelo mês de junho, julho, a gente envia. Presente também no manifesto, o prefeito da cidade, Sebastião César Lemos, que comenta a extrema importância dos manifestos para o Brasil. É muito importante esse protesto contra a corrupção. Eu acho que para endireitar o país, nós temos que começar na base dos municípios. Os municípios, fazendo a sua parte, vão subindo de município, de região, até chegar no estado, e do estado até chegar à Brasília. Porque de cima para baixo não conserta o país. Eu acho que conserta o país de baixo para cima. O manifesto acabou por volta das 12 horas, participando aproximadamente 100 pessoas de acordo com a organização do evento. Obrigado. 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 Obrigado.